Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Em ritmo de suquinho galera, hoje nós vamos provar aqui 3 sabores diferentes de suco del vale galera Sim gente, tinha muita gente que queria que a gente provasse suco del vale, estamos aqui para provar Estamos aqui para provar, a del vale tem vários sabores e se vocês gostarem desse vídeo Porque é assim uma coisa para esclarecer muito né amor? Sim Quem aí nunca se deparou com del vale de uva no mercado? E às vezes você pergunta, mas será que esse suquinho é bom? Tem gente que nunca provou às vezes um suco de caixinha desse? Sim Ou tem lá suas dúvidas sobre o sabor, porque a marca del vale é muito conhecida né amor? E a gente vai trazendo para vocês agora alguns sabores da del vale para a gente descobrir Quem sabe identificar um melhor sabor Ou pelo menos para ter o melhor em cada batalha de 3 suquinhos né amor? Sim, é isso aí Ou às vezes você já tem igual, o meu sabor preferido da del vale é de abacaxi Sim Igual eu falei para o morso, esses 3 aqui eu nunca nem provei Nunca nem vi não Eu não Não é tipo assim Inédito A gente vai às vezes no mercado e sempre compra o mesmo Eu sempre compro de abacaxi Sempre o de abacaxi E hoje a gente vai testar outros para aumentar o paladar né? Isso, exatamente, porque aquela coisa, quando a pessoa gosta de um sabor, é aquele sabor Até morre Galera, é até assim, até o fim Porque você não tem coragem de ir lá e investir Porque eu fico triste quando a gente investe em alguma coisa e não era aquilo que a gente esperava A gente fica decepcionado E assim, tendo essas comparações, você já consegue escolher melhor ou quem sabe se acorajar para trocar galera Também isso, e eu estou aqui junto com vocês para trocar Exatamente, temos o de uva e temos mais dois sabores amor, quais são eles? Também temos o de pêssego De pêssego né galerinha, para quem não sabe aí, eu assim prefiro muito coisas com sabor de pêssego agora E temos também de maracujá, que eu estou muito fã de maracujá café Maracujá galera, del vale de maracujá, del vale de pêssego e del vale de uva Qual desses três suquinhos de caixinha aqui que nós temos vai ser o mais gostoso? Qual deles? Façam suas apostas já e vamos ver se no final vamos se conectar aí né, se nós vamos ter o mesmo gosto Verdade, e amor, eu já trouxe aqui três tipos de frutas diferentes Trouxe uma aqui bem cítrica né, trouxe aqui também uma mais doce Mais docinha E também trouxe um da família das uvas né As uvas assim né amor, uva verde, uva roxa, uva vermelha, tem vários tipos aí Bem isso A uva é aquela coisa né, que a gente assim pode acertar muito ou pode errar muito Bem isso Porque a uva ou ela vai ser muito azeda ou ela vai ser mais ou menos ou vai ser doce Ou muito liguenta Exatamente, se tiver muita concentração de uva ele já fica uma liga né Existem estas possibilidades né galera Agora sim, vamos identificar aqui juntos como vai ser esse del vale de uvas Verdade E uva também é aquela fruta que ela não é nem doce nem muito ardida né Não é muito ardida né, porque depende né Margot, nós falamos Pode ser que seja, pode ser que não seja Morza, e você tem que dar uma chacoalhada neles, porque depois que abre você tem que chacoalhar tá gente Sim ó, e tem umas instruções aqui ó, foi bom ó, agite antes de beber Sim, e outra coisa que eu achei bem legal, ele tem aqui ó Deu me defender ai Sem conservantes Sem conservantes Isso é muito bom Isso é muito bom, mas também já tem que beber em 3 dias Abril 3 dias tem que tomar, porque ele não tem conservantes Sim, mas um suco desse dá ainda mais no verão Nossa senhora, no calorzinho um suquinho desse né Margot Aquela dica de sempre né galera, valiosa de todos os vídeos Se você colocar com a boca pra baixo aqui ó, ele vai fazer aquele blub 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 Ah tá bom, tá bom Agora se você virar pra cá galera ó, como ele vai cair de liso, já é feito pra isso galerinha Uh, é tudo feito nessa situação né Margot O Morse, ele assim, ele é canal de dicas Na verdade assim, eu gostava muito de uns canais antigamente que tinha Hoje já não se vê tanta criatividade nesses canais Porque eu acho que eles já exploraram meio que tudo assim Sim Mas tinha lá coisas que você não sabia Por exemplo, aquele negocinho do tic tac Sim Por exemplo, pra que que serve? Por que que tem que dobrar assim o suco? Aham Coisas assim do dia a dia que você nem para pra pensar Nem para pra pensar É verdade Copinho cheio, então vamos degustar o nosso Del Valle de uva galera Uma coisa que eu já gosto muito do Del Valle é que ele já não é muito escuro Dá pra ver que ele já não é tão liguento Não é tão liguento né galera Então vamos provar o nosso Del Vallezinho de uva O Del Valle de uva galera, eu acho muito gostoso Muito bom Porque ele é muito semelhante como se fosse assim um vinho Sim Porque ele não tem muito açúcar Não, mas chegou assim Ele não tem muito açúcar Sim Ele é leve Não é aquele suco E sem álcool né Isso E não é tipo aquele suco assim igual o tang de pacotinho Que você coloca lá e ele fica doção, fica ruim, pesado Sabe qual que é a diferença que eu vou dizer? Eu acho que você vai concordar comigo na hora No que? Ele é doce, mas é o doce da fruta Isso Morsi Já no suco de pacote é o doce artificial Colocado açúcar Bem isso, e até aqui eles já colocam né 30% de suco Nossa esse aqui além de gostoso é refrescante também Muito refrescante Muito refrescantezinho galera Vamos pro nosso próximo galera Vamos pro de pêssego agora Morsi Vamos pro de pêssego O de uva tava bem doce Muito doce Vamos ver se os outros vai ter bastante sabor ou doce Porque talvez se os outros tiver menos Eu vou gostar mais dos que tem menos Eu também Eu já não gosto quando é muito doce É E até porque eu gosto de tomar esses sucos assim Tipo pra refrescar Então eu acho que quando é muito doce Ele tem que dar mais cedo ainda Dá mais cedo Eu achei o de uva muito doce Sabia que eu tava esperando um teor assim Mais rústico Menos açúcar Isso porque a uva no final Sempre tem tipo aquela acidez assim né Sempre tem aquela acidezinha da fruta assim Sim Só que tá gostoso demais Eu prefiro ele assim docinho do que sem gosto Eu também né Mas vamos colocar aqui então o nosso de pêssego Pêssego Já dá pra ver que ele é mais grossinho né Ah ele é bem mais grosso Isso esse aqui não vai me agradar muito Porque é pêssego Todo suco de pêssego ele é assim É mesmo é? Porque na verdade o suco da uva é bem líquido Quando você vai por exemplo comer o pêssego ele não tem água Não Ele é que você tem que fazer com uma calda Espremer ele assim Ele é como se fosse aquela liga mesmo É como se fosse a própria fruta mesmo né Exatamente E já a uva se você espremer ele sai água Por isso que ela é mais líquida É bem isso Então vamos provar Vamos provar Você que gosta bastante vai por primeiro Muito cheiroso galera Cheirosinho Mas gente não é doce Não é doce E sabe o que que é? Quando aquele pêssego não tá muito passado Ele tem aquela ardência assim Nossa o gostinho Tá igual O gostinho do pêssego é um gosto único né É muito único É aquele docinho assim alivio É aquele docinho assim que alivia Ao invés de ter deixado assim enjoado Bem isso Nossa muito bom Só que por mais que ele esteja mais grosso Que eu achei uma coisa assim Que não ia ser tão legal Sim Que dá pra ver amor Ele tá gostoso Ele tá mais gostoso que o de uva E amor Olha como já no copo Onde a gente tomou Ele já fica parece que pedaços da fruta Sim Parece que ele tem bastante pedaço de polpa de fruta né Bem isso Ele Como que eu posso dizer Parece uma vitamina assim Só que mais líquida né Sim Ele tem os pedacinhos do pêssego Parece tipo assim que é Você pegou o pêssego e bateu E ele ficou tipo aqueles Os fiapinhos do pêssego Os fiapinhos Porque o pêssego é uma fruta bem fibrosa Fibrosa Bem isso Isso Ela é uma fruta bem fibrosa Então você consegue Meio que sentir os pedacinhos dela Bem isso Mas é gostoso Entre o de uva e esse aqui Eu já vou dar até a minha opinião Que talvez só o de maracujá Pra salvar Ó a uvinha ali Que ficou muito legal não Eu também vou ter que concordar com você Só que os dois são gostosos Os dois Os dois são muito bons Igual eu tava falando pro Morris Eu vou ter que fazer a propaganda Mas eu não ganho nada pra isso Galera Suco Del Valle Pra mim é um dos melhores do mercado É mais Porque eu acho eles muito gostosos Eles conseguem entregar assim O sabor da fruta mesmo Os outros sucos Eles são muito assim Parecidos Tipo Ou é muito aguado Muito liguento Ou ele é muito assim Tipo Sem gosto E é o Del Valle não Ele é muito tipo Igual a fruta Muito igual a fruta Eu acho que o Del Valle É a melhor marca que tem Eu acho Não posso dizer Não tem que comparar Quem sabe um dia desse aqui Mas eu vou te dizer assim Que ele é pelo menos A mais conhecida E eu Só que também né Amores Sabe de quem é Esse Del Vallezinho Tinha que ser né Coca-Cola né galera Só podia ser A Coca-Cola assim Ela domina as tuas coisas Que é gostosa Não adianta Sempre Não tem o que faça né Prova aí amores O nosso suquinho de maracujá Da Del Valle Esse cheiro Galera do céu Eu tô Viciado em maracujá Ultimamente Muito bom Ando gostando demais Simplesmente Incrível Esse aqui tá gostoso Esse daqui É assim amor Pra refrescar Agora eu vou te dizer Uma coisa Sabe o que eu senti O que Esse Del Valle de maracujá Ele tá na consistência Do de uva Sim E com o doce certo Do de pêssego Sim Tá no equilíbrio né Parece que uniu As qualidades E eliminou Os defeitos De cada um E juntou em um Tirando o sabor Claro Sim Vamos contar Sua consistência Açúcar Essas coisas né Sim E o saborzinho Presente do maracujá Demais Ele é muito presente E aí ele vem aquela Tipo acidez do maracujá Mas não é muito Muito bom Ele é na medida certa Sabe É igual eu falo pro amor O maracujá Você gosta Ou você odeia E aqui é Tipo pra gostar É pra gostar Eu vou te dizer assim Que o maracujá Ele ficou no ponto certo No açúcar Ele ficou no ponto certo Da grossura Da liga Assim do suco Sim Porque esse aqui Tá mais grosso Que é o de pêssego E o de uva Tá muito líquido Exatamente Então ele uniu os dois Parece que ele tá entre meio Os dois aqui E ficou muito bom E no açúcar também Um tá bem doce Outro tá mais apagadinho E ele tá no meio Ficou na medida certa Ó E eu Igual eu falei pra você Eu peguei três tipos de fruta Três tipos Uma mais ardidinha Uma mais docinha E a outra que tem um pouquinho Das duas juntas Sim E eu Só que eu acho que A mais acidez aqui Tipo que é o de maracujá Ele ficou muito melhor Ficou muito melhor Eu não vou nem precisar Perguntar pra você E não vou nem me fazer Essa pergunta Mas vamos contar pra eles Que o de maracujá Na minha opinião Eu acho que na tua também Tá mais gostoso Tá mais gostoso E eu vou escolher ele Maracujázinho galera Eu acho que o maracujá Já tendo de ser essa fruta Que uniu o que? Ah ele é aguado O maracujázinho assim Tem bastante água Assim quando você come ele né Porque ele já é Aquelas pedacinhas de sementinha Molhadinho Molhadinho Já o pêssego é mais seco Por isso que ele ficou muito grosso Isso Então ele uniu os dois Ali das qualidades De uma a qualidade do outro E juntou ali Fez o maracujázinho E ficou muito bom Muito show Refrescantes Suquinho Del Valle É refrescante Top demais Mata a sede Dá assim aquele ânimo Pra você no calorzinho Não te deixa com muita sede Não te deixa assim A garganta doendo de açúcar Exatamente galera Qualquer saborzinho desse Tá gostoso Galera Conta pra gente Nos comentários Qual é o teu sabor de suco del vale preferido Preferido Provamos essas três hoje Dos três pra nós aqui O de maracujá que está aqui Foi o mais gostoso E você dos três escolheria qual Já se perguntou sobre isso Ou você tem algum outro preferido né Isso mesmo galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Aleluia